Agora nós vamos falar sobre a cidade e o trabalho. Nas últimas décadas do século XX, o que aconteceu? O crescimento populacional e o inchaço das cidades influenciaram no surgimento de bairros. Os bairros foram crescendo e a população foi tendo a necessidade. E antes as pessoas precisavam se deslocar, andar muito até a cidade para o que? Para ter os serviços que eles precisavam. Hoje, em certos bairros já tem esse serviço, que é padaria, banco, escola, hospitais, correios, supermercados, restaurante e muitos outros serviços. Com essa diversidade econômica, não está presente na forma homogênea. Em todos os bairros de uma cidade. Em áreas mais afastadas, as pessoas precisam ir até o centro. Para ter acesso a determinado tipo de serviço. Mas na cidade, também encontramos bairros totalmente voltados para o comércio. Que são aqueles bairros comerciais. Que ali tem lojas de imóveis, a concentração maior de comércio. Fazendo agora a página 211. Essa página aqui do módulo 1. O que ela está fazendo? O que a trabalhadora está fazendo? Ela está o que? Cortando o cabelo de uma cliente. Em que área do município podemos encontrar esse tipo de serviço? Nós podemos encontrar esse tipo de serviço, mas aonde? Na área urbana, né? E que trabalhos são comuns nos locais em que você vive? Qual é o tipo de trabalho? Isso é uma resposta pessoal. Mas os tipos de trabalho que a gente... É o que? É escola? São lojas? São supermercados? São farmácia? Qual o tipo de serviço? São atendentes? São professores? Qual é o tipo de serviço que tem perto da casa onde você mora? Onde você vive? Agora nós vamos falar o trabalho na área urbana. Como já vimos, há uma grande diversidade cultural e social nas áreas urbanas. Historicamente, o Brasil, com o crescimento das cidades, ele esteve ligado ao processo de que de imigração, de industrialização, de desenvolvimento econômico e o surgimento de novas tecnologias. O surgimento de novas atividades econômicas e o crescimento urbano refletiram diretamente na oferta de trabalho e o surgimento de novas atividades, ou seja, de novas profissões. Na obra do Calceteiros, podemos conhecer uma das profissões que surgiram durante esse grande processo de urbanização das vilas e das cidades brasileiras. Na época, com a necessidade da pavimentação das ruas, a atividade era calçar, era o que? Revestir com pedra. Na época, ganhou grande importância. Hoje, a gente não precisa mais desse tipo de trabalho, né? Hoje, é realizado através de quê? De máquinas, né? E, atualmente, as mudanças econômicas e sociais continuam aumentando. O número de trabalhadores surgindo e influenciando o surgimento de novas profissões nas áreas urbanas. Então, isso de acordo com o desenvolvimento econômico, o aumento de trabalho nas cidades foram crescendo e novas profissões foram surgindo também. Agora, nós vamos falar sobre o trabalho na área rural. O trabalho na área rural, ela está visto o quê? O que predomina na área rural? O verde, a natureza, as paisagens, né? E nós vimos também que a população tem sua rotina ligada o quê? Principalmente, atividades associadas ao cultivo da terra, né? A criação de animais, o extrativismo, aos recursos naturais. E, com isso, o trabalho, grande parte desses habitantes do campo estão ligados o quê? Ao ciclo de produções agrícolas. E, na produção agrícola, nós temos dois tipos de produtor. O pequeno produtor, que é aquele que faz o quê? Para a sua própria subsistência, para atender o comércio local, né? Para local. E há também um grande produtor, que é aquele que cultiva, que vende para os grandes mercados, né? Do país ou para fora também, né? Para o exterior. Como vimos também, na área rural, há outro tipo de serviço que existe nas cidades. Há comércios, escolas, postos de saúde, que são ocupados por quem? Por moradores, né? Locais que não trabalham na agricultura, eles não trabalham na agricultura, eles não trabalham na pecuária, ou outras atividades vinculadas à terra. Mas eles trabalham exercendo outros tipos de atividades. Vamos falar sobre as desigualdades sociais nas cidades, né? O que que acontece? A desigualdade é qualquer realidade na qual a população não possui a mínima condição de vida. Como? Ela não tem saneamento básico, ela não tem educação, ela não tem saúde, ela não tem moradia, ela não tem trabalho, né? Ela não tem nenhuma condição. E já outras, já possui todo esse tipo, já tem acesso a todos esses itens, né? A desigualdade social, ela pode ser percebida na maioria das cidades brasileiras. Nas áreas urbanas, como é que percebe? Pode ser percebida com o aumento da população, né? Com o aumento de pessoas vivendo em situações precárias, morando na rua. Já outras também, que a gente pode perceber, são aquelas que moram em áreas, constroem em áreas de risco, que elas moram em áreas de risco. Já nas áreas rurais, a desigualdade pode ser percebida pela falta de infraestrutura básica, como moradia, saneamento, falta de serviço de acesso à água, à energia, a esgoto, né? E fora a exploração de mão de obra, né? Número 1 da página 217, fala, Na cidade que você mora, há problemas de desigualdade social? Qual? Então, vocês vão escrever, Há falta de moradia? Há falta de saúde? Há falta de saneamento básico? Há falta de alimentação? Número 2, Que sugestões você teria para combater as desigualdades sociais nas cidades brasileiras? Então, vocês vão pensar, né? O que eu faria para combater? Vocês promoveriam a oferta de trabalho? Vocês iriam combater a concentração de terra? Vocês iriam investir na saúde, né? Então, vocês vão escrever o que vocês fariam para combater essas desigualdades sociais? E vocês vão escrever o que vocês fariam para combater as desigualdades sociais?